Saudações gente bonita, Mestre Leider aqui falando, em Goiás, sete e meia da manhã, fazem dezoito graus. Amanheceu um dia muito bonito, e bom deixa eu mostrar para vocês como é que começou o meu dia, depois a gente fala sobre a Índia e a Ásia Central. Gente, o produtor acabou de chegar, desembarcando, nossa eu adoro esse pepino, é aquele da roça antiga não é? É. Quanto que tá? Esse é cinco aqui. Eu deveria mostrar menos empolgação né, para depois reclamar do preço, mas vou fazer o que? Seu pacotinho de vaso tá quanto, seu moço? Cinco. Ah meu Deus do céu, ainda ganha duas pimenta. Sacolinha, José. Agora, e o homem? Tá lá. Peraí gente, ele tá chegando. Orgânico, cem por cento. Beleza. Um, três, sete, cinco. E cinco, doze. Peraí. Eu comprei minhas verdurinhas aqui. Pô Deus, eu não posso não, mas olha essas maravilhas da gastronomia goiana. Fala sério. Só para vocês terem uma noção de preço. Quanto custa isso aqui de pimenta com maria? E esse aqui de malaguetinha? Ah, essa semana. Não, uma semana que vem eu quero comprar. É dois cinquenta pedaços. Olha aqui gente. Esse aqui é o meu melhor, melhor amiga, quase irmã, amicíssima Luciana. Um receio saído do forno. A dona Neuza deve ter. Boa. Então, agora a Luluca, como eu disse, minha melhor, melhor amiga, amicíssima, quase irmã, ainda não comeu nada. Então nós vamos atrás uns pães de queijo. Comprar da dona Neuza. Não, não. O bom de chegar um pouco mais cedo é que a gente pega a feira no auge. Pode ver que é toda pessoa da minha idade mais velha. Nesse horário. Nesse horário o povo vem pra comprar. Aí se você chega mais tarde, aí vem os jovens. E mais tarde ainda os burgueses, né? Que é burguesa acorda tarde. Deixa eu ver a dona Neuza ali. Como é que tá o... Ah, meu Deus. Dona Neuza, agora montou uma televisão de cachorro? É da senhora? É da minha menina. Ah, meu Deus do céu. Olha, gente, uma televisão de cachorro. Tanto que esses frangos tão bonitos. Mas agora é hora de deixar de conversa e fazer negócio com a dona Neuza. Dona Neuza. Vai. A senhora tem aí uns três pão de queijo? Então passa aí pra nós, por gentileza, três. Quanto que é o pão de queijo? É três dez. Um. E dois. Um. 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 Uh... Um. Um. O pão de queijo é da dona Nilza. Nessa feira, aliás, nessa cidade. O melhor pão de queijo é o dela. Bom. Eu nem filmei a feira e tudo mais, só esse vislumbre. Porque eu fui trocar umas ideias com a minha melhor amiga, amicíssima, quase irmã, Luciano. Quer ver se eu convenço ela a ir para a Serra do Espinhaço. Para ela, no caso, mexeria com fitoterápicos e cabras. Queijo também, só que de cabra. Eu já expliquei porque que, apesar de já ter criado cabra, eu não sou muito fã do bicho. Porque ele é meio carente. Não condiz com a minha personalidade. Sabe? Então, assim, para mim, vaquinhas são melhores. Vaquinha tem um lance meio autista, sabe? Ela está lá no mundinho dela, eu estou no meu. E a gente sempre, sempre me dei muito bem com vaquinhas. A cabra é um bicho com muita energia. A cabra é um bicho com muita energia, sabe? A energia é de um gato ou de um cachorro desse que a pega. Não é que eu não seja uma pessoa amorosa, eu sou. Mas, e eu adoro animais. Mas acho que, para a minha personalidade, uma vaquinha é bem melhor, sabe? Quietinha, mugindo. Você trata ela bem? Eu não sei se vocês sabem. Vaca são boas de memória. São boas de memória. Elas sabem quem trata elas bem e quem trata elas mal. Não se esquecem. É um animal muito leal. Já a cabra é um ser mais esprevitado, né? Mas, né? Enfim. É porque a ideia é montar uma mini queijaria e a gente só usaria ela a cada dois dias. Se tivesse alguém querendo cabras, a gente poderia usar todo dia. Um dia para produzir leite, queijo de cabra ou a tia para produzir queijo de vaca. Enfim. Bom. Vamos ao assunto que é a índia, né? Estou carregando muito peso porque, né, peguei o meu dinheirinho e comprei um punhão de coisa para levar para o bando hoje, né? Almoço de domingo. Nós nos cotizamos e compramos isso aqui, ó. Um pequeno pernil. Vamos assar. Pernil de porca e pira. Vou ver se eu consigo mostrar. Meu irmão é muito bom nesses lances de charcutaria. Aí, cada um deu uma parte. Um pernil desse tamanho. R$ 65,00. Ô! Até nós conseguimos comprar. Bom. A índia. Ontem, acabei... Por conta da própria situação do Oriente Médio, que está caminhando muito rapidamente para a guerra. E as pessoas estão percebendo isso. Estimadas 200 mil pessoas saíram de Israel na última semana. E quase 100 mil do Líbano. O aeroporto do Líbano estava tão lotado, mas tão lotado, de Beirute, né? Que não tinha mais passagem para lugar nenhum fora do país. Quer dizer, só tem voo para fora do país. Um país minúsculo. Então, só tem metade do estado da Palestina, né? Metade do tamanho da Palestina. Então, só tem voo para fora do país. Não tinha uma única vaga e nenhum único voo. As pessoas estão saindo desesperadamente. E as imagens são interessantes. Lógico que as pessoas estão levando ouro, dólares, joias. Mas também estão levando baú. Uma amiga até achou estranhinha, mas as pessoas levando baú. Sai caro, né? Porque sete bagais, essas coisas. Por quê? Eu tenho amigo libanês e expliquei para ela. Falei assim, cara, os libaneses têm tapetes. E principalmente porcelanas que podem custar mais que um carro. Um carro, além de um conjunto de chá de porcelana, pode custar mais que um carro, pode. Vai por mim, pode. Um tapete pode custar o valor de um carro. Eu não diria um carro zero, mas pode sim. Então, são patrimônios que são passados de geração a geração. E você não pode simplesmente deixar. Né? Por quê? Porque nós sabemos como o estado ilegítimo opera. Ele destrói tudo. Ele destrói tudo. Sem nenhuma consideração por civis. E além disso, eles são ladrões. Está cheio de vídeo mostrando soldados israelenses. Roubando dinheiro, pertences, joias, porcelanas. Roubando calcinhas. Eles são ladrões. O IDF é um exército de ladrões. Sabe? Então, é compreensível que os libaneses, talvez alguns até voltem, só estejam retirando os bens de valor do Líbano. Porque sabe que o estado de Israel tem um exército de ladrões. Eles são ladrões. Né? Nem de longe é o principal problema moral do IDF. Mas é um que tem que ser levado em consideração. Pessoas, por que que eu não curto leucena em sistema de agrofloresta? Ali é leucena. É uma planta fofa, melhora a qualidade do solo, serve para alimentar o gado. De corte, porque estraga o gosto do leite. Mas a principal característica é o quanto ela se espalha. Se você reparar, o bosque de leucena. Certo? Já tem um mini bosque. E se deixar, em pouco tempo ela toma conta disso aqui tudo. A leucena tem um enorme potencial para ser uma praga. Por isso que eu não curto ela. Apesar de eu saber que ela é muito boa para o solo. Apesar de eu saber que ela alimenta o gado muito bem. Ela é uma praga. Peraí. Mas enfim. Falemos da Índia. Ontem, Ana Valéria, que é mediadora do nosso canal, tanto no YouTube quanto no Telegram, ontem ela estava inspirada, muito inspirada. E ela disse uma coisa que eu quero discutir com vocês. Ela falou algo, escreveu algo que eu achei fantástico. Ela disse o seguinte. Nós vamos falar um pouco, inverter um pouco as palavras, porque tem algoritmo e tal. Mas essencialmente o que ela disse foi que os ilegítimos, eles conseguiram o que parecia impossível. unir antigos inimigos. A imagem da tríplice fronteira, Paquistão, Irã, Afeganistão, que chegou a ser uma das mais complicadas do mundo. A imagem de soldados e oficiais, trocando ideia, e sabe-se lá o que é mais, na tríplice fronteira dos países, ou seja, agindo, se não como aliados, como amigos, foi uma das coisas mais extraordinárias que eu já vi nessa década em termos de geopolítica. Quer dizer, a relação do Paquistão com o Afeganistão sempre foi problemática, mas a relação do Irã com o Paquistão e do Irã com o Afeganistão sempre foi muito mais que problemática. Ela era terrível, ela era horrível. E a relação do Paquistão com a Índia também era muito ruim, sabe, do Afeganistão com a Índia era horrível. Por que que as coisas, ou como as coisas mudaram tanto em tão pouco tempo? Lá no início do conflito, eu falei, cara, lá nos primeiros vídeos que eu falei especificamente sobre o assunto da Palestina ocupada, eu falei, gente, o Estado legítimo cometeu dois erros existenciais que vão custar o fim dele. Primeiro, foi mostrar com crueza, achando que estava causando a extrema violência na guerra. Eu falei, isso vai perder o controle da narrativa e aquele negócio de atacar como Estado e se defender como religião vai perder a validade. Eles não vão mais conseguir se vender como vítima e vão passar a ser algozice. E eles perderam completamente o controle da narrativa. Isso vai mudar tudo. Foi exatamente o que aconteceu. Exatamente o que aconteceu. A outra coisa que eu disse, quem nos acompanha bem mais tempo deve se lembrar, foi que uma coisa é fazer as guerras de sempre para massacrar, oprimir os palestinos. Somos que foi claro nisso, muita gente foi claro. Os palestinos não tem ninguém por eles. Porque eles são pobres. Ninguém se importa com gente pobre. Eles são indígenas. Ninguém se importa com gente indígena. Gente indígena não tem nada a ver com índia, não. É um termo do grego. Que quer dizer aquele que é da própria terra. É o contrário de alienígena, aquele que é de fora. Ok? Eles são indígenas. E os invasores, os ocupantes alienígenas, europeus orientais, de uma religião maluca, que dizia que só por serem dessa religião, eles descendiam de um povo a muito extinto, chamado hebreu, que viveu lá. Uma coisa que não tem o menor fundamento. É como se você fosse um branco do candomblé, chegasse no sudeste da Nigéria e falasse essa aqui é a minha terra ancestral, porque a minha religião é a do candomblé. E, bom, as raízes são em Yorubá, então isso aqui é meu. É o mesmo sentido. Eu falei, cara, oprimir os palestinos é o que os israelenses faziam na época 75 anos. Havia 75 anos. E nunca deu nada porque os palestinos são pobres. Ok. Só que eles ofenderam todos os árabes, todos os habitantes do Oriente Médio, com a proposta do grande Israel, se tornaram uma ameaça. Falando, agora nós tomamos Gaza, depois a Cisjordânia, depois o Sinai, depois a Transjordânia, o sul da Síria, até pedaço da Turquia. O grande Israel é isso. Então, eles ameaçaram todo o Oriente Médio. Quer dizer, de enfrentar 9 milhões de pessoas pobres, miseráveis, na verdade, eles resolveram enfrentar 400 milhões de pessoas, algumas delas entre as nações mais ricas desse mundo. mas eles não estavam satisfeitos. A Ubers, o orgulho foi tanto que Minha Netanyahu, para ter o poder, para manter o poder, fez um acordo com uma direita fundamentalista, religiosa, que quer construir o terceiro trempo, apoiada por crentes, principalmente os Estados Unidos, que quer construir o terceiro templo, na visão dos evangélicos, sionistas, isso aceleraria a vinda de Cristo. E na visão dos judeus, bom, isso permitiria a instalação do grande Israel. Só que, para isso, eles teriam que derrubar o domo da rocha e a mesquita de Aláxia. Aí eles ofenderam 2 bilhões de muçulmanos. Então, deixa eu só, antes da gente continuar, explicar aqui alguma coisinha para vocês. Os países do Oriente Médio, que são PIB, são, portanto, mais ricos que Israel, são Iraque. Como Israel perdeu 30% do PIB, hoje ele deve estar com dificuldade de ultrapassar o Bahrein. Mas, com certeza, a economia é muito menor que a do Iraque. Ela é a metade dos Emirados Árabes Unidos. ela é um terço, menos que um terço, do PIB do Egito e do Irã. O país tem PIB de mais de um trilhão e 600 bilhões de dólares. É um quarto, né? Hoje que o PIB saiu, hoje não deve ser 400 bilhões. Então, o PIB da Arábia Saudita, 2 trilhões e 200 bilhões de dólares. Então, o Estado ilegítimo tem um quinto do PIB da Arábia Saudita. E tem, considerando que o da Turquia é de 3 bilhões e 600 trilhões de dólares, eles têm provavelmente entre um nono e um décimo do PIB da Turquia. Então, eles já foram, o país mais rico do Oriente Médio, a única nação desenvolvida do Oriente Médio, o país mais rico do Oriente Médio, cara, isso foi passado. Hoje, o Estado ilegítimo tem menos de 4% do PIB do Oriente Médio. Menos de 4%. É uma participação ridícula. Sabe, se fosse em termos de América do Sul, só para vocês terem uma ideia, sendo em termos de América do Sul, seria como se eles fossem um Equador. Certo? Um Equador. na Bolívia. É isso que eles são. Proporcionalmente. Se fossem termos da Europa, eles seriam, menos que uma Polônia, menos que uma Polônia, certo? uma Romênia turbinada. Então, foi esse o tempo que eles eram superpotentes, que eles eram riquíssimos, que eles faziam e aconteciam. E outra, nós também levantamos esse ponto importante, que é o fato de que a última guerra que eles ganharam foi a dos seis dias. eles perderam a de 73, se vendem como vencedores, mas só porque os Estados Unidos lutaram por eles, foram derrotados, nem os Estados Unidos salvaram em 2006. Então, a última guerra que eles ganhou foi há mais de 50 anos. Há mais de 50 anos. Certo? Na verdade, há quase 60 anos. Desde então, eles são um exército de ocupação, que oprime, ocupam um território que não é deles, os europeus orientais que formaram o Estado ilegítimo, ocupam a terra que não é deles, que eles estão roubando aos poucos do povo originário de lá. E é um exército de ocupação e repressão. Então, eles não estão acostumados, não tem mais, acho que ninguém vivo no IDF que já lutou de verdade. Não tem mais ninguém vivo no IDF que já lutou de verdade uma guerra contra o Estado Nacional. A última foi em 73. Fazem, portanto, 51 anos. Então, é lícito acreditar que ninguém no IDF lutou alguma vez na vida uma guerra de verdade contra o Estado Nacional, contra o exército regular. Tanto que eles estão apanhando que nem bode na horta dos rutis, os Estados Unidos estão apanhando as rutis. Porque a estratégia deles sempre foi pegar países fracos, incapazes de se defender, bombardear até destruir tudo, e aí ocupar, até ser expulso. Porque em algum momento você tem que colocar os coturnos no chão. Foi assim que os Estados Unidos perderam por Vietnã foi assim que eles perderam na Síria e foi assim que eles perderam no Afeganistão. É assim que eles estão perdendo na Ucrânia e é assim que eles estão apanhando que nem bode na horta da... do Iêmen, dos rutis. Eles não sabem lutar como um homem, sabe? X1. Não dão conta. Eles só conseguem bombardear. E aí entra essa coisa. Sabendo que eles só sabem, só conseguem bombardear, a Federação Russa, o Irã, a China, a República Popular Democrática da Coreia criaram enormidades de armas para lidar com a aviação. Desde mísseis de armas hipersônicos, drones, interferência eletrônica, uma série de ferramentas, até laser, no caso da Russia, uma série de ferramentas para lidar com a única arma que eles ainda têm, que é a Força Aérea. Certo? Então, hoje, nem isso eles têm mais. E a Força Aérea, pelo que seja, ela tem um limitador extraordinário de eficiência. você precisa de pistas de pouso e decolagem, você precisa de aeroporto. Israel, nós já fizemos uma live mostrando, só tem 23, que é um país minútuo. Então, desabilita, você precisa destruir tudo, faz um buraco no meio da pista e ela se torna inoperante. Da onde os aviões vão partir? Não adianta, Israel tem 400 ou 600 castas. Não faz diferença nenhuma, eles vão partir da onde? Se não tiver pista. e por isso eles estavam pensando em utilizar as bases na ilha de Chipre, não no país Chipre. Chipre, a ilha de Chipre é um caso complicado, porque tem três soberanias lá. A República Turca do Norte de Chipre, a Nordeste, a República de Chipre, na maior parte da ilha, e as bases do imperialismo britânico de Acreri e Bequélia, ficam no sul. São essas bases do imperialismo britânico que o Hezbollah, Livno, fica só 250 quilômetros delas, falou que vai destruir se eles ousarem. Aí seria, inclusive, uma ótima oportunidade para a República de Chipre tomar o controle desse território. por que ela está na mão de britânico? Não faz sentido. Você tem que devolver, tem que acabar o colonialismo, tem que acabar o imperialismo. Então é uma ótima chance para a República de Chipre tomar esses territórios de volta. Enfim, os ilegítimos não têm chance. Eles vão perder. Mas antes eles vão sair atirando. É isso que, inclusive, nós estávamos discutindo isso. Eles já perderam o Norte, né? Já perderam o Norte. A fronteira do Estado ilegítima é diferente de quando a guerra começou. Já perderam o Norte do país. E eles não estão preparados para defender o Norte. Visivelmente, eles estão empenhados em defender o Sul. Aí, alguém pode me perguntar, mas por que defender o Sul, né, Gabi? Se lá não mora ninguém. A questão não é quem mora lá, 5% da população. A questão é o que tem lá. Centro de pesquisas nucleares, reatores nucleares, usinos nucleares. Porque eles não conseguem mais nem lançar a bomba. A derrubada por parte deles, por parte dos russos, em um F-35 em cima da da Jordânia, conforme relatado pelo Pep Scalbar, mostrou que nem isso eles conseguem fazer mais. deixa eu ver se ainda tem pão. Tem. Bom, voltando à questão levantada pela Ana Valéria. Nós mostramos aqui os erros que o Estado ilegítimo cometeu. Mas, do ponto de vista geopolítico, o maior dos erros não foi esse. Nem de longe foi esse. a relação simbiótica entre os Estados Unidos e os Estados e o Estado ilegítimo e a relação de parasitismo entre os Estados Unidos e a União Europeia transformou o Ocidente numa espécie de hidra de muitas cabeças. Sem cérebro. Muitas cabeças e nenhum cérebro. como se fosse um pepino do mar. Ok. O Ocidente sempre teve um método dividir para conquistar. Sempre teve esse método. Quando traçaram as fronteiras artificiais da África e do Oriente Médio, eles fizeram questão de separar o mesmo povo e de reunir no mesmo território povos diferentes. por exemplo, a Jordânia não faz sentido algum ela existir. Ela é a Arábia Saudita. Os jordanianos são árabes. Os palestinos não. Os palestinos usam a língua árabe, é etnicamente árabe, mas a cultura deles, a genética deles é diferente. afim aos libaneses e aos sírios. A Jordânia é a Arábia Saudita. Foi criado um reinozinho lá, né? Para o cachorrinho fraudiquero do Ocidente, que é o rei da Jordânia. Opremi esse vídeo básico para o Ocidente ajudar a experiência sionista. a Jordânia não devia existir. Eu acho que vai ser normalizada. A Eritreia e a Etiópia. A Eritreia não devia existir. A Ucrânia e a Rússia. Taiwan e a China. Esses estados artificiais, Jordânia, Eritreia, Israel, Taiwan, Ucrânia, esses estados artificiais têm como único fundamento separar o mesmo povo. É o único fundamento. Pensa Ruanda e Burundi. Por que existe Ruanda e Burundi? É o mesmo povo, Tuzi e Tutsis. Existe Ruanda e Burundi porque Ruanda, queridinha dos liberais, é o país que prospera na África, é o das nações mais escrotas que existam nesse mundo, mais do que o Estado de Israel. É através de Ruanda que eles empilhando, saqueando, roubando, assassinando, sequestrando, violando a população da República Democrática do Congo e os recursos da República Democrática do Congo. Certo? Ruanda é uma base do imperialismo na África e não faz sentido ela existir, a não ser que você pensa nela exatamente como isso, uma base imperialista do Ocidente no coração do continente africano. A Nigéria também, a Nigéria uniu povos que não tem nada a ver, sabe, nada, foi uma colônia e é um país, é um regime corrupto, muito corrupto, onde as pessoas estão sofrendo muito essa estratégia do Ocidente e ainda tem outra num plano internacional, inimizade de China e Índia. A Paquistão fazia parte da Índia e uma coisa que eu estava comentando, antes da invasão britânica em 1783, a língua franca do subcontinente indiano era o persa e foi o persa por mais de 2.500 anos. Os cânones budistas foram escritos em Pali. O que é Pali? Essencialmente persa antigo. Sabe, a língua de comunhão do norte do subcontinente indiano, isso inclui Bangladesh, Índia e Paquistão, Nepal, é o Pali, depois o Pálavi. Certo? É o persa, era o persa antes da chegada dos britânicos. Então, não existe inimizade orgânica entre Paquistão e Irã, porque Paquistão é Índia e Índia e Irã falavam até o mesmo idioma antes da chegada dos britânicos. Os britânicos chegam e dividem. O sistema de caças existia, mas não era nem sombra do que é hoje. Quem transformou o sistema de caças em uma aberração foram os britânicos, exatamente para colocar uma parte da população para oprimir a outra, para dividir, cria fronteiras especiais, cria inimizados especiais. Só que graças ao Estado ilegítimo, os países agora estão se entendendo. Todos os países muçulmanos falam, cara, o nosso inimigo é um só e o mesmo. Mais do que isso, todas as nações soberanistas entenderam que precisam dos BRICS. Os BRICS são a única alternativa à hegemonia ocidental e que não dá mais para conviver com a hegemonia ocidental. O custo vai ser elevado? vai, mas o custo de viver sobre a dominação do Ocidente, sobre a dominação dos Estados Unidos, dominação da Europa, sobre o terror imposto por Israel é muito mais alto. Então, graças ao Estado de Israel, antigas inimizades foram desfeitas e antigas amizades foram reatadas. Compromissos foram assumidos, guerras foram pausadas. Não, 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 nós temos um inimigo comum e maior. então a dissolução do Estado ilegítimo vai ser provavelmente o maior evento geopolítico dos últimos 100 anos. Porque toda a estrutura artificial criada pelo Ocidente vai desmoronar e uma nova ordem com novos mapas vão surgir no mundo. Eu quero ver se eu falo isso mais tarde. Agora eu estou aqui na minha mãe, eu nem revi, mas mãe é mãe. Até, gente.